Oi, amigos, oi, família, tudo bem com vocês? Oi, amigos. Oi, amigos. Oi, família. Oi, família. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Faz joia pra eles. Tudo certo? Tudo certo. E assim? Beleza? Beleza. Ah, não quer fazer, mas ela faz e é bem bonitinho. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o desfraude. Em todos os vídeos que eu posto, tem pelo menos um comentário me perguntando sobre o desfraude da Liza. Poliana, não está na hora de desfraudar a Liza? Poliana, você não acha que é melhor já desfraudar a Liza? Poliana, será que não seria legal você já desfraudar a Liza? E assim sucessivamente. E o que eu sempre respondo é que se estivesse na hora, ela já estaria desfraudada, não é mesmo? Gente, o vídeo de hoje vai ser um bate-papo, então se você precisar fazer alguma coisa, um trabalho, um serviço, qualquer coisa, pode ir fazendo porque eu só vou estar falando nesse vídeo, tá bom? E vai ser um bate-papo bem de colega, bem de amiga, então por isso bagunças, por isso Liza, por isso é pra ser uma coisa descontraída mesmo. E acho uma coisa muito importante de eu dizer, né, no começo do vídeo. Tudo que eu vou falar aqui... Tem alguém batendo aí no tripé. Tudo que eu vou falar nesse vídeo é a minha opinião, tá? E é a minha maneira de educar e criar os meus filhos. Não estou falando que é a maneira correta e nem muito menos que é a maneira que você tem que fazer com os seus filhos. Eu acredito que a maternidade é uma coisa muito individual. Às vezes o que funcionou pra mim não vai funcionar pra você. Assim como as crianças. Cada criança tem o seu jeito, tem o seu tempo. Eu não entendo, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não entendo o porquê que as pessoas robotizam tanto as crianças. O porquê que, tipo, toda criança tem que ser igual, toda criança tem que ser no mesmo tempo. Tipo, a criança faz dois anos e já fica aquela cobrança em cima, sabe? Aliás, não é nem com os dois anos. Já fez um ano e já fica naquela cobrança. Por que ele não tá andando? Por que ele não tá fazendo isso? Por que ele não tá falando? Por que essa criança não fala? Aí depois... Ai, por que que tá chupando chupeta? Por que que tá mamando mamadeira? Por que que tá usando fralda? E eu não entendo quem foi que deu limite pra isso, sabe? Porque se nós adultos somos diferentes, cada adulto tem o seu tempo, né? Se eu pegar uma matéria pra aprender, vou fazer algum estudo, eu com certeza vou levar um tempo diferente do seu pra mim aprender. Não é mesmo? E por que que com as crianças as coisas tem que ser diferentes? Se ela fez dois anos, ela tem que sair das fraldas, ela tem que parar de chupachupeta, ela tem que parar de mamadeira e assim por diante. Eu, a minha maneira de pensar não é assim, eu sempre respeitei os meus filhos e eu vou continuar respeitando, independente se os outros acham certo ou não. Sempre, sempre a vontade deles vai prevalecer. E no caso da Liza, né, especificamente falando do desfraude dela, ela não está preparada ainda pra isso. E, Poliana, você não tá incentivando, mas a mãe tem que incentivar, tem que fazer super concordo. E eu faço muito isso. Tanto que, quem acompanha o meu canal já há um bom tempo, sabe que eu comprei piniquinho pra Liza começo do ano passado, se eu não me engano. É, foi do ano passado? Foi do ano passado. Foi quando eu comprei essa mesinha aqui pra ela. Então, tipo assim, era na esperança de, né, já ajudar ela, já incentivar ela. Porque por mim, obviamente... Fez do dói, meu amor, vou dar um beijo. Porque por mim, obviamente, ela já teria saído das fraldas, né? Eu não acho legal ficar trucando fralda, tampouco acho legal ficar comprando fralda, né? É um gasto que, se a gente puder cortar aí das nossas contas, vai ser muito válido, né? Só que ela ainda não quer, né? Ela dá sinais, né? De que está preparada. Ela faz pouco xixi de noite, às vezes ela nem faz xixi de noite, ela pula com os dois pés, né? Que, teoricamente, eles falam que é um, né? É um sinal. Ela entende o que a gente está falando com ela. E agora, agora, tipo, tem um mês, dois no máximo, ela começou a avisar que ela está fazendo xixi. E... Então, são sinais de que ela pode ser desfraudada. Porém, toda vez que eu levo a Laysa para o pinico, ela não se sente confortável. Então, ela não está preparada. Eu já tentei colocar ela na privada, né? Eu ganhei aquele suporte que você coloca na privada para a criança subir. Tem uma escadinha, tem um suporte. E... Já tentei com isso daí também, e não dá. Ela chora, ela entra em desespero, ela não quer. Então, gente, se eu continuar forçando isso, ao invés de incentivar, eu vou traumatizar. E não é isso que eu quero, né? Então, é por isso que eu preciso respeitar o tempo dela. Aos pouquinhos, eu vou indo. Por exemplo, né? O que eu estou fazendo. Antes da gente tomar banho, que é um horário que eu sei que nós já vamos tirar a roupa, eu vou no banheiro e eu levo ela. Eu sei... Aliás, isso eu faço durante o dia inteiro. Só que na hora de tomar banho, eu tiro a fralda dela também. Mas durante o dia, quando eu vou no banheiro, eu levo ela. Fala, a mamãe vai fazer xixi. E eu vou, eu levo, eu mostro. Eu termino, eu seco. Eu mostro todo esse ritual pra ela. Ai, que isso? Assustou? E de noite, quando nós vamos tomar banho, eu levo ela e eu tiro a fralda dela. Falo pra ela fazer xixi no piniquinho e tudo mais. Ela até senta no piniquinho. Filha, você tá batendo no tripé. Ela até senta no piniquinho, porém não faz nada. E se você continuar insistindo pra ela fazer alguma coisa, ela fica estressada. Também já tentei fazer com que ela fizesse xixi no banho, né? Porque seria uma maneira dela saber controlar o corpo dela. Saber a hora que ela tem que fazer força e tudo. Isso daí que vocês já sabem, né? O que é isso? Você pode sentar, por favor? Ai, que uta gotoso. Uma outra forma, então, foi levar no banho, né? E eu sempre falo pra ela, vamos fazer xixi, né? Faz xixi aqui e tal. E ela também nunca fez, gente. E nem no piniquinho nunca, nunca, nunca saiu um xixi. Então, assim, gente, resumindo, né? A Laysa não está preparada ainda, né? Por mais que eu incentivo, e eu vou continuar incentivando, mesmo ela não estando preparada, porque pode ser que, tipo, amanhã ela já esteja preparada. Então, os meus incentivos vai ter valido a pena, né? Ela já vai estar sabendo como funciona. Então, eu sempre faço isso. Eu incentivo, porém eu não pressiono, e tudo vai ser no tempo dela. Uma hora ela vai sair da fralda. Ela não vai continuar na fralda pra sempre. Então, não tem porquê, gente, nós termos pressa pra essas coisas, tá? Não se cobre tanto também, né? Se você é mãe, você também está nesse processo, não fique com essa cobrança em cima de você, de meu filho tem que sair das fraldas, tem que sair da fralda. Um dia ele vai sair, né? A menos que a pessoa tenha problema urinário, alguma coisa do tipo, você nunca vê um adulto andando de fralda aí pela rua só porque a mãe dele não desfraldou ele, não é verdade? Se ele usa a fralda é porque tem algum problema. Então, se o seu filho não tem nenhum problema, uma hora ele vai sair das fraldas. Não se preocupe. Então, não ponha limite pra isso. Não ponha idade, não ponha tempo. Deixa as coisas acontecendo no tempo da criança. Com certeza vai ser uma coisa muito mais natural, muito mais saudável, sem traumas pra ela, e vai ser uma coisa leve, sem traumas pra ela e sem traumas pra você. Eu já estava editando o vídeo aqui e lembrei que eu esqueci de falar uma coisa, né? É importante que talvez vocês tenham dúvida. Se eu já tentei deixar a Laysa sem fralda durante o dia, e eu já fiz isso, tá? Na verdade, eu já tentei fazer isso algumas vezes, e ela não gostou, ela chorou, ela pediu pra pôr a fralda, eu tentei já deixar com calcinha e sem calcinha, e das duas maneiras não funcionou com ela. Ela não gostou e não se sentiu confortável, e das vezes que eu tentei, ela sempre pediu pra pôr a fralda de novo, tá bom? Ah, outra coisa, né, que eu acho importante lembrar. É muito importante, a mãe também está preparada pro desfraude, tá? Se o seu filho tá dando todos os sinais do desfraude, aí você se faça essa pergunta, e eu estou preparada pra desfraudar o meu filho? Porque quem já desfraudou uma criança aí sabe, no meu caso com o Luiz, foi muito fácil, muito fácil o desfraude do Luiz, mas nem sempre é assim, né? Pode ser que a criança vá mijar pela casa, vai ter que trocar a roupa da criança várias vezes por dia, pode ser que ela mije no sofá, pode ser que ela faça cocô no sofá, então a mãe também tem que estar preparada, tá? E tem que estar num momento bem com a vida, num momento calma e tranquila, né? Num momento que ela esteja realmente preparada pra ajudar a criança, e não fazer mais cobranças e mais pressão em cima da criança, tá bom? Então eu acho que é por isso que é importante a gente sempre respeitar o tempo das duas, né? Da mãe e do filho. E é isso, gente. O desfraude do Luiz Henrique, só vou incluir aqui nesse vídeo rapidinho, porque pode ser que ajude alguma mamãe aí de menino, né? Eu fiz o desfraude dele quando eu estava no Brasil, o Luiz Henrique tinha um ano e meio, e eu já consegui tirar a fralda dele, porque, uma, ele não tinha medo da privada, ele sentava na privada tranquilamente, não tinha problema nenhum. E ele não fazia xixi de noite, Luiz Henrique, ele falou muito cedo, gente, ele parecia um mini adulto, sabe? Então ele entendia muito bem, ele falava já tudo, sabe? Eu quero ir no banheiro, eu quero... Ele conseguia segurar, né? Que isso é importante, segurar o xixi ou a vontade de ir no banheiro, então dava pra eu tirar a fralda dele tranquilamente. E a minha mãe me ajudou nesse processo, e o que que ela fez? Ela levou o Luiz Henrique até o muro, né? O muro lá de casa, e tinha um buraquinho. E ela falou pro Luiz Henrique fazer xixi naquele buraquinho. Aí o que aconteceu? Virou uma brincadeira. Então toda hora o Luiz Henrique queria fazer xixi lá pra poder acertar o buraquinho. Então se você tem um filho menino, né? Talvez seja legal você fazer esse tipo de brincadeira com ele. Eu já vi em alguns sites que tem até o alvo pra você colar na privada, e que eu achei isso muito interessante. Você cola lá e pede pra criança acertar o xixi no alvo ali, né? Então dessa maneira foi bem fácil. Já logo o Luiz Henrique, a gente levou ele pra privada, falou pra ele fazer o número 2, né? Porque ele chamava de número 2. Pra fazer na privada, e foi super tranquilo. Foi sem traumas, ele foi bem de boa, bem tranquilo. E é assim que eu quero que seja com a Liza, tá? Ela já tá um ano a mais do que o Luiz, sem ter tirado a fralda. Mas tudo bem, gente. Vai ser no tempo dela, tá bom? E é isso, gente. Desculpa por ter falado tanto, mas eu nem pensei em fazer, nem tava planejando em fazer esse vídeo, mas como é uma coisa que vocês me perguntam tanto, então acho que é porque vocês têm interesse em saber, né? Lembrando mais uma vez que essa é a minha opinião, tá bom? Você não precisa concordar comigo e não precisa fazer igual eu estou fazendo. Respeite a sua vontade, o seu pensamento e a sua opinião. E é isso que importa, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Filha, vem se despedir dos amigos. Vem. Alô, amigos. Alô, amigos. Fala tchau. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fala direito, você consegue. Deus te abençoe. Deus te abençoe, amigos. Deus te abençoe. Deus te abençoe, amigos. Beijos. Tchau. Dá um beijo lá na câmera. Dá um beijo lá. Tá com vergonha? Até parece que você tem vergonha. Tchau, tchau, tchau.